Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Vou fazer um tour aqui mostrando as minhas suculentas que estão pegando chuva já faz uns 15 dias. A pedido do arroba Dargon, acho que é Dargon mesmo, não sei se é esse mesmo que pronuncia, ele falou que bem que eu poderia mostrar as suculentas de sombra, de sol, que pega chuva e sol, né, que fica o tempo. Então, minhas suculentas todas ficam o tempo, eu quase não tenho suculentas de sombra, né, já mostrei algumas, já tem vídeo aí as que eu tenho de sombra, mas são as alois, a órtia e hoje eu vou mostrar aqui os problemas que a gente encontra em cultivar suculentas ao tempo. Como vocês podem ver, apesar da chuva, as suculentas fungos estão bem bonitas, mas já apresentam fungos e eu vou mostrar para vocês também a diferença entre fungos e a podridão causada pelo excesso de água. Aqui vocês podem ver nessa missofia, embaixo dela tem uma folhinha amarela, ela está pegando chuva, mas isso aqui não é por causa da chuva, é um fungo que poderia ter acontecido em qualquer momento. Como está chovendo e está tendo muito sol, então esse fungo que amarela a folha é bem comum, não é o fungo olho negro, ele fica assim, ele amarela toda a folha e depois ela cai, não causa problema aí nas suculentas. E já tirando dúvida também, já me perguntaram como que é, como que a gente sabe que a suculenta agüenta ficar na chuva e não aguenta o que fazer. Então hoje nesse tour aqui vocês vão aprender a identificar aí as suculentas que não aguentam a chuva também. Aqui nesse pneu, vocês estão vendo aqui várias suculentas, estão bem na medida do possível, com alguns fungos, mas o excesso de água em si ainda não está prejudicando a maioria delas aqui. Eu vou chegar num aqui que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente percebe que a suculenta não aguenta chuva. Olha para essa peruvia rosa, tem só essas folhinhas de cima. O que aconteceu com ela? Não foi fungo normal, foi fungo por excesso de umidade, ela começou a apodrecer as folhas e caírem. Então o que a gente faz? Mas nesse caso aqui, se eu quisesse salvar essa planta, eu teria que cortar ela agora imediatamente e retirar da chuva. Mas como eu tenho outras, eu vou deixar para ver o que vai acontecer. Então eu não vou retirar ela daqui, eu vou deixar ela aqui. Mas a gente retira, quando a gente quer salvar, a gente corta essa ponteira dela e retira para ir em um local onde não pega mais chuva. E quando sair raiz, a gente volta com ela para o substrato. Nesse francesco balde aqui também, um exemplo de excesso de água. Não é um fungo normal. É claro que depois que apodrece, os fungos também estão aí. Mas é um fungo, é podridão, com fungo claro, mas só por causa do excesso de água. A planta não deu conta da água toda que está tomando. Então isso é o que acontece, elas ficam com as folhas transparentes e aí elas começam a apodrecer, cair as folhas. Esse fungo, esse acontecimento, a gente não tem como fazer nada em prevenção, tratamento. A única coisa que a gente pode fazer mesmo é cortar, tirar as raízes da planta. Olha gente, olha como está linda a minha orquídea verde. Interrompendo aqui o assunto, vou mostrar para vocês se ela está muito bonita. A gente ainda não abriu, só abriu uma, mas está bem bonita aqui debaixo de umas ramagens de chuchu. E voltando ao assunto, aqui eu tenho uma índia que prova que ela está aguentando a chuva. É claro gente, que não é uma espécie assim em si. A gente não vai falar assim, essa espécie não aguenta chuva. No decorrer do tempo, você coloca as suas plantas ao tempo e aí você vai percebendo. Quando ela começa a apresentar problema é porque ela não está aguentando chuva, como o caso desse Sedum Adolfi. Olha como que está, as folhinhas vão ficando transparentes e aí elas caem, apodrecem e caem. Isso aqui é excesso de água também, a única coisa que eu poderia fazer aqui é retirar ela da chuva e principalmente cortar. Porque quando o substrato está molhado, ou a gente troca de substrato, põe no substrato seco, ou a gente retira a raiz e deixa a planta enraizar fora da chuva. Aqui mais, voltando aqui mais uma vez, olha esse aqui pegou um fungo, mas ele já começou a ficar mal por causa do excesso de água. E aqui também tem outro exemplo, essa é uma planta que eu gosto de cultivar ela em meia sombra, mas aqui ela está pegando sol, que é o colate princesa. E aqui ela está pegando sol e chuva, e olha o que acontece com ela. Então, essa planta, eu já sei que aqui no meu cultivo ela não suporta chuva. Gente, nem um dia, uns dois dias de chuva já começa a derreter as folhas. Então, aqui eu cultivo para preservar a espécie, eu não deixo tomar chuva, eu ponho na chuva para ela se hidratar, mas eu retiro assim que o substrato molha, eu retiro e volto com ela para o lugar sem que não bata chuva. Está totalmente derretida as folhas, então esse aqui não é fungo, não teria como fazer nada. Aqui eu tenho o cotiledon pêndice, que já está aqui, olha, quanto mais chuva, mais bonita ele fica. Então, apesar de ter as folhinhas gordinhas, né, que é algo que a gente às vezes analisa, as folhinhas gordinhas não podem ficar na chuva, nesse caso aqui é diferente, ele gosta muito, ele fica muito bem na chuva, então não tem problema. Então, gente, a planta que não vai aguentar a chuva, com um dia de chuva é o suficiente para a gente perceber. E olha como que está aqui essa jadeita, já derreteu as folhas, jadeita que não aguenta chuva, enquanto esse sedum bronze aqui, ó, apesar de empodrecer algumas folhas, ele não se destrói todo. Aqui também tem esse arranjo, ó, com mayala, hein, é claro que chega um ponto, né, que não aguenta mais, mas uma planta que está aguentando há 15 dias sem secar o substrato, sinal que aguenta chuva. E aqui, o meu exemplar de colar de princesa, que eu protejo, para vocês verem que não é frescura, que realmente, é, a gente, quando a gente começa a entender as nossas plantas, a gente dá o cuidado aí que elas necessitam. Então, eu já tentei adaptar essa planta aqui a sol, chuva e não consegui. Quem me acompanha sabe que eu tenho esse vaso aqui de colar de princesa há muito tempo, ele está sempre mudando de fase, mas ele está sempre bonito. Se isso aqui estivesse na chuva, estaria, como vocês viram, aqueles lá que eu mostrei, já estaria todo derretido as folhas, mas como eu não deixo ele pegar a chuva, ele pega sol indireto, aquele sol que vem na lateral um pouquinho do dia, e ele permanece aqui, gente, há muito tempo, sem fazer replantio, eu faço manutenção. Tem uma playlist dele aí no canal, para quem quiser conhecer. Aqui eu tenho um híbrida laranja, essa grandona, não apresentou problema nenhum ainda, então é uma planta que está suportando a chuva, sol e chuva, ela está no sol e na chuva, e aqui eu já tenho uma Debbie que já não aguentou. Essa Debbie, ela sofreu aqui também com o sol, ela já estava debilitada por causa do sol, que estava começando a ficar forte aqui, e aí a chuva acabou de derrubar, né, de cozinhar. Então, apesar de estar chovendo há 15 dias, não seca o substrato, gente, mas a gente não está tendo falta de sol, vem o sol, aquele que cozinha mesmo, então a planta está com o substrato molhado, e o sol está sendo muito forte. Às vezes, é a que, geralmente, a chuva vem à noite, durante o dia, o sol, e olha como que essas aqui gostam, essas aqui amam, são as calícias, essa é a calícia gold, o dinheiro em penca dourado. Essas tipos de plantas aqui amam, essas aqui, o problema dela é a falta de chuva, né, pouca água para ela e leva ao fim, mas quanto mais a água, mais bonita elas vão ficando. E aí, como eu estava dizendo, chuva de noite, oi de manhã e sol depois, no restante do tempo. Apenas um dia ficou chuva o dia inteiro aqui, mas o restante, então, por isso que as plantas não perderam coloração, porque apesar de estar chovendo, também dá sol, que é também, é, proporciona bastante fungos, quando tem muito sol e chuva ao mesmo tempo. Mas tem umas plantas que amam, como a Tandescância mesmo, as calícias, elas amam essa época de chuva, gente, elas ficam muito bonitas. Inclusive, é a época que eu consigo cultivar, porque não dá para ficar regando muito as plantas aqui, então, nessa época de chuva, elas vão muito bem, fica linda. Esse aqui é o colar de pérola, ele também não aguenta chuva, ele está com, bem bonitinho aqui, porque ele está com pouco substrato nesse peixinho, e ele quase não pega tanta água, apesar de estar ao tempo. Aqui eu tenho essa clênia fungis, também, que está mostrando que aguenta bastante a chuva, o bacia está bem bonito, não apresentou nenhum problema, mas essa planta aqui não aguenta tanto sol, então, eu deixo ela aqui, onde ela pega um pouquinho mais de sombra, das outras plantas que estão penduradas no varal. Aqui eu tenho uma lútea verde, que é uma planta que não aguenta chuva, porque ela é atacada pelo fungo olho negro, então, ela acaba fungando muito, não só ela, até que aguenta o excesso de água, mas o fungo aproveita disso, e é difícil combater o fungo nela, enquanto ele destrói todas as folhas, ele não para. E eu estou deixando ela florescer aqui, para ver se eu consigo fazer alguma polinização. Aqui, as letízias, as letízias, elas aguentam bastante chuva, mas uma ou outra, como eu falei, não é a espécie, às vezes é uma planta, às vezes ela está debilitada por alguma coisa. Quando a gente faz a prevenção com o sulfato de cobre, ou calda bordalesa, coloca de 15 em 15 dias, e as plantas ficam bem fortes, e elas aguentam mais o excesso de água. Mas, às vezes, a gente borrifa lá o sulfato, e nem toda planta vai receber, então, por isso, às vezes, a gente vê a mesma espécie aguentando chuva, e outras não. A Paquiveria draco, ela tem as folhas bem gordinhas, na teoria, é uma suculenta que não aguentaria chuva, não aguentaria excesso de água, e olha como que ela está, ela está muito bem. Pouco substrato, gente, é uma boa ideia para poder cultivar as suculentas no verão, onde é muito chuvoso. Aqui eu tenho a Melo Yellow, que também está provando que aguenta chuva, apesar de ser atacada por fungo. Esse, a gente tem como fazer alguma coisa, a gente pode usar fungicida, mas, as que não aguentam o excesso de água, essas não tem como fazer nada, a não ser cortar e retirar da chuva, ou, se você tem aí algum lugar coberto, colocar todos os vasos no local coberto. Então, à medida que você vai observando ela no todo aqui, a gente vai vendo qual que não aguenta. Como essa Dionísio, que não aguenta chuva, apesar que essas aqui estão aqui, mas esse meio que uma já se foi, ela derreteu toda, e essas aqui vão ter que ficar, porque eu não tenho como, quando eu ver que eu vou perder a mesma espécie, eu venho a cair e atiro uma, mas, por enquanto, eu vou deixando. Porque se a gente, toda vez também, a gente retirar, se essa não aguenta chuva, então, eu já vou retirar. A planta nunca vai adaptar, né? Só no caso, quando a gente já fez todos os testes, e aí viu que não tem jeito, aí a gente passa, como é o caso do colar de princesa, né? A gente não deixa mais na chuva, aqueles que a gente não quer que estrague. Aqui tem a Black Prince, olha como que tá as folhas. Isso aqui, ela tem fungo, mas pode perceber que as folhas estão transparentes, porque está com muita água. Aí ela vai ficando assim. Então, dá pra perceber aí a diferença entre fungo normal e fungo por causa do excesso de água. É como se a planta ficasse... É como se ela... É como pegar uma coisa, uma fruta, e põe ela dentro da água e deixa ela ali. Chega o momento que ela vai apodrecer, né? Então, a suculenta faz a mesma coisa. Ela fica recebendo aquela água todo dia, aí não aguenta. Olha, a gente já deita aqui também, olha. Toda derretida. Isso não é fungo normal. Isso é excesso de água. Então, é uma planta que... Se não quiser que aconteça isso, é melhor cultivar, não deixar pegar tanta chuva. Olha essa, o que aconteceu. Olha, não dá nem pra salvar nada. Tá vendo que ela está transparente? Então, depois que acontece isso, não tem jeito. O meu Shangri-La, ele estava com as pontinhas das folhas transparentes. E aí, eu cortei pra ver se salvo, mas... Já estava... Já estava... Quase todas as folhas, já estava com um ponto transparente. Então, é bem difícil. Quando é mudinha pequena assim, elas não aguentam mesmo o excesso de água. Quanto mais lenhoso fica o caule da planta, mais ela aguenta ficar ao tempo. Como essa calhagêntia, ela é bem antiga aqui, então, ela está aguentando. As mais novinhas, já perdi, já caiu as folhas, já teve fungo de caule. Mas essa aqui, ó, ela se fechou. Quase não entra água também dentro do vaso. Aqui eu tenho a Virginia Lee, que está aguentando muito bem a água da chuva, mas ela tem fungo. Está vendo a diferença? O fungo é diferente. Ele fica... A gente não percebe a água nele. Aqui também é fungo. A Blue Cruz também dá bastante fungo. Tanto na época de sem chuva, né? Quanto com chuva. Aqui essa híbrida também. Olha, ela dá fungo, mas não tem problema aí com a água. Então, o que eu tenho que fazer? Assim que parar a chuva, que eu conseguir aplicar no fungicida, eu vou aplicar. Olha aquela Paula, olha como está lá de baixo. Transparente. Então, não está aguentando o excesso de água. Essa eu teria que tirar da chuva. Não vai adiantar eu aplicar aqui fungicida. Qual que é o fungicida que eu uso? Eu uso o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele não é para combater o fungo já existente. Ele é para poder a planta para prevenir o fungo, para ela fortalecer antes de dar o fungo. Mas, quando já tem fungo, é melhor usar um fungicida para combater o fungo. Fungicida sistêmico, mas eu não gosto de usar porque... A Niki, ela anda tomando água aqui da própria planta, gente. Então, eu tenho que evitar muito colocar veneno aqui nessas plantas. Eu já vi ela tomando água aqui. Passarinho toma água do miolo, das suculentas. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando está chovendo assim, então, olha como está essa... Essa sunho. Essa aqui nunca aguentou chuva. A gente já tentei adaptar, mas ela derrete literalmente as folhas. Olha como que está. E ela estava tão bonita. Nem parece uma planta mais. Então, é um exemplo de planta que não aguenta chuva. Não adianta... Eu até comprei um fungicida sistêmico da Forte, né? Que ele não é tão agressivo. Mas, não resolveu porque não adianta. Olha como está transparente. Isso aqui também é o excesso de água. Então, cultivar as suculentas ao tempo tem esse problema. Mas, eu prefiro cultivar ao tempo, gente. Mesmo que eu tivesse aqui uma estufa, aqui não ia dar muito certo. Porque é um local pequeno, um muro para todos os lados, prédio na rua de um lado. Então, não daria muito certo se tivesse estufa aqui. E sem contar que a água da chuva faz muito bem para as plantas. Ajuda muito também na questão da rega, né? Porque, como é aqui a água que a gente tem que pagar caro, então, as suculentas e regada pela chuva é muito bom. E diminui o meu trabalho também, porque quando chove, eu não preciso se preocupar. Essa laue aqui, gente, eu pus para tomar chuva um dia, uma delas, e ela derreteu. Então, ela não aguenta chuva aqui. Aí, eu estou deixando essa aqui sem tomar chuva nenhuma para ver se eu consigo pelo menos uma mudinha. Esta é a Fabiola também, olha, ela derreteu algumas folhas. Percebi que não aguenta chuva, assim como o Dionísio. E a Perle aguenta chuva, porém, ela dá muito fungo também. Aqui, essa Querência, aguenta bastante chuva. A Hércules, olha, sem problema, não teve problema nenhum até o momento. Runione também, não dá muito problema. A Runione gosta muito de chuva, muito de água. Já a Perle, a Perle não, a Debe, gente. A Debe já, ela tem muito problema com chuva. Aí, como ela é uma planta que a gente não pode nem tocar, que cai quando ela está, assim, fragilizada, aí eu gosto de usar esses ferrinhos. Esse é um ferrinho de sombrinho. Aí, ele é fácil para tirar as folhas de baixo, porque ela vai, as folhas vão apodrecendo e caindo lá dentro do fundo. Como não tem como enfiar uma pinça para tirar, aí eu pego esse palitinho, assim, de ferro e vou espetando as folhas podres que estão lá embaixo e vou retirando. Porque se deixar as folhas podres, aí piora a situação, né? Que aí dá mais fungo, aí perde as pontas todinhas. Aí, nesse caso, se eu quisesse salvar essas plantas, não deixar elas perderem tanta folha, teria que cortar essas rosetas e colocar algum local protegido da chuva, mas também eu vou deixar. Tem muitas delas, né? Aqui tem bastante, então, sobrando algumas ponteirinhas e eu já tenho uma cuia também que eu protejo, então, depois que passar a chuvarada, eu faço replantio, renovo tudo e aí, outono e inverno, elas vão reinar na estação que elas vão ficar mais bonitas, gente. Mas aí, eu tenho que ficar tendo esses trabalhos, e aqui uma prova de planta que aguenta muito a chuva é a orelha de elefante, calanquetri, de ciflora. Olha como que elas ficam grandes. Hoje já está com solzinho aqui, vocês podem ver pela claridade. E elas estão tão bonitas, gente, parece que nem está acontecendo nada. E elas estão com o substrato molhado, sol quente, não tem alteração. Até o momento, não tem alteração em nada e elas estão cada dia mais lindas. Não perdeu tanta coloração porque está dando sol. Aqui elas não estão tão coloridas como elas ficam. Geralmente elas ficam toda vermelha, parecendo uma maçã vermelha. Aqui ela está só com as bordas avermelhadas, mas quando chegar o frio, porque nesse calor todo é muito difícil elas ficarem tão coloridas. Aqui mesmo, geralmente, é quando está fazendo algum frio. Aí sim. Esses dias que estão chovendo, até que não está fazendo tanto calor, mas mesmo assim. As maunas espanholas, essas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui no meio, elas não aguentam chuva porque elas pegam, elas são atacadas por fungos. Barambolte também são atacadas muito por fungos. Aqui tem a monalisa que está aguentando muito bem, nem fungo e nem excesso de água. Nada está prejudicando ela aqui e ela está bem bonita. Então, é dessa forma que a gente percebe a planta que vai aguentando, que aguenta chuva, que não aguenta. Quando a gente vê que se não tirar, que ela está defiando a cada dia mais, que está apodrecendo, que está ficando transparente, aí a gente tira da chuva. Então, a pessoa que perguntou aí o que fazer, então é isso. A gente tira da chuva, nem que seja uma ponteirinha para poder salvar. Essa aqui é uma subsértilis que está muito bem aqui também na chuva. Então, a maioria estão todas bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.